Quais as atividades disponíveis e como os serviços são distribuídos? As atividades podem ser avaliação, pode ser vistoria, pode ser análise de projetos e orçamentos, pode ser perícia, pode ser, enfim, eu acredito que vai depender muito da necessidade de cada estado, mas gira em torno dessas atividades principais aí, certo? Em cada edital vocês podem inclusive baixar alguns editais anteriores para poder ter uma ideia e a gente vai no curso mostrar alguns exemplos dessas atividades, tá bom? E essas atividades, quando você se credencia ou você pleiteia, na verdade, você, para cada região e para cada atividade, você vai ter um sorteio das empresas que foram habilitadas para aquela região e para aquela atividade e vai se formar uma fila. Então cada empresa, ela recebe a demanda, a primeira da fila recebe o trabalho e ele vai para o final da fila. Então a próxima demanda vai para o segundo da fila, que quando receber vai para o final e assim consecutivamente, para poder garantir que todas as empresas vão receber a mesma quantidade de demandas, certo? Existem algumas exceções, isso aí a gente vai explicar lá no curso, mas basicamente é isso, tá? Exceções, isso aí a gente vai explicar lá no curso, mas basicamente é isso, tá?